É anticorpo monoclonal, né, murino, o que que é isso? Murino vem de rato, né, então anticorpo monoclonal, não interessa se é o rato que produziu o anticorpo, né, geralmente são anticorpos da classe IgM, ok, e ele é o anti-A, universalmente conhecido por essa corzinha azul. Eu tenho anticorpo monoclonal, murino também, anti-P, universalmente conhecido pela cor amarela, e eu tenho, olha lá, o anti-RH1 ou anti-D, anticorpo monoclonal humano, nesse caso aqui é humano, né, e ele é universalmente conhecido por essa cor, né, incolor praticamente, begezinho, né, E aí, a recomendação do fabricante é que nesse dispenserzinho aqui, é, você tem que pegar, ele é um conta-gotas e quando você for, aqui ó, e quando você for, é, gotejar, você tem que gotejar ele na vertical, que ele te garante que aqui tá saindo 50 microlitros. Se você der a bobeira de pingar assim, então olha só, 50 microlitros, olha o tamanho da gotinha, se você pingar sem ser na vertical, olha o tamanho da gota, então sai muito mais do que 50 microlitros. Então, a recomendação técnica do fabricante é que sempre se pingue na vertical, tá, e aí você não precisa ficar, né, obviamente, é, pipetando desnecessariamente. Ou você pega uma pipeta, ou você pega uma pipeta, pipeta 50 microlitros de lá, 50 microlitros de cá. Olha lá, 50.0, 50 microlitros, certo? Uma pipeta variável, você não pode pegar essa sem ponto aqui, ó, às vezes você tem dificuldade, você quer um número inteiro. Ó, 50 microlitros. A técnica de pipetagem nessas pipetas automáticas é, ela sempre tem essa primeira resistência, que equivale aos microlitros que você vai aspirar, e se você apertar um pouquinho mais, ó, ela desce. Viu? Isso aqui é pra desprezar a última gota. Por que que eu falo isso? Tem aluno que erroneamente vai lá no talo e pipeta. Quando ele aspira, ele vai aspirar muito mais do que 50. Tá, então, procedendo à leitura. Vamos ver aqui. O seu, viu, Mário, é O positivo, a Cíntia é A positivo. Vamos pra Cíntia, então. Cíntia. A positivo. Tá, tá lá o sangue colhido em EDTA, sangue total. Cíntia. Cíntia pode ir lá onde tá a papa de hemácia, você vê que já tá um pouco decantado, quanto mais decantado, melhor. Cíntia vai lá na papa de hemácia. Cíntia vai pipetar 50 microlitros. Vai lá na papa de hemácia. Pipeta 50 microlitros. Vou pegar mais um aqui. Já que a Cíntia é positivo. Vai lá na papa de hemácia. Pipeta 50 microlitros. Aí, pessoal, você vem e pinga o anti-á. Olha lá, anti-á. Ó, você vê que a gotinha é semelhante. Isso é importante. Anti-B. Anti-RH. E pra não se perder, igual a Paula Fernandes, você vai colocar aqui. Anti-A. Anti-B. Anti-RH. E aí, depois que você pingou a gotinha, você vai homogenizar o anticorpo com o sangue. Homogenizar o anticorpo com o sangue. Homogenizar o anticorpo com o sangue. E agora, Super Hands, o que que eu vou fazer? Você vai homogenizar. Olha, ela é do grupo A. Então, vejam que quando não aglutina alguma coisa... Vamos ver se ela é do grupo A mesmo. Então, deixa aqui um pouquinho, homogenizado. Vou homogenizar agora o B. Vou homogenizar o RH. Olha, o RH já tá ocorrendo uma aglutinação nele, ó. Quando aglutina, não tem dúvida. Não, não é verdade. Ó, o sangue aglutinado. É tipo paia. Isso. Ou seja, o que se ligou ao anti-RH? O RH. Então, essa pessoa é RH positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Essa pessoa do grupo B, vamos ver. Olha aí. Nenhuma aglutinação aparente, ó. Sangue homogêneo, como a gente colocou no começo. Se o anti-B não se ligou a nada, significa que essa hemácia não tem o antígeno B. Né? Agora, vamos ver se ela é do grupo A, como tá falando no gabarito aqui. Eu acho que não. Acho que quem fez esse gabarito, tá mais perdido. Então, olha aqui, ó. Não se ligou também. O anti-RH não se ligou a nada. Olha lá, o sangue homogêneo. Tranquilo. Porque quando aglutina, olha lá a diferença de uma aglutinação para uma não aglutinação. Então, aqui tá aglutinado, aqui não aglutinado. Então, interpretando isso daqui, é uma pessoa do grupo. Não tem anti-A e nem anti-B que se ligou a A e B. Se ele não tem A e B, ela é do grupo O. Positivo ou negativo? Positivo. Então, esta é o antifar sanguíneo. Fala de novo. Se o anti-A não se ligou a nada e o anti-B não se ligou a nada, eu deduzo que essa hemácia não tem anti-A e nem B. Então, ela é do grupo O. Nesse caso aqui, o RH aglutinou. Então, eu deduzo que esse anti-A se ligou ao RH. Então, essa hemácia é RH positivo. Ok? Vamos fazer mais uma aqui para... ...